Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um site que mostra a altitude do relevo, então é um site chamado topographic-map.com e aqui você pode escolher para qualquer lugar do mundo e tem aqui no Brasil. Então aqui no Brasil já é separado pelos estados, então por exemplo, eu vou clicar aqui no Brasil mesmo. Aí aqui como funciona? Eu vou dar um zoom aqui, que nem o Google, você dá um zoom onde você quer, tá certo? Então aqui eu estou na região metropolitana de São Paulo e aqui do lado direito eu tenho a minha simbologia da rampa de cor. Então cores frias, altitude mais baixas e cores quentes, vermelhas, altitudes altas. Então por exemplo, se eu clicar em algum lugar aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me dar a cota, tá vendo aqui, altitude, é referente ao pixel da imagem. Esse trabalho ele é feito em cima do SRDM da NASA, só que com uma refinada, melhorada. Se vocês clicarem nesse link aqui, Merit Den, ele vai abrir aqui o artigo científico, explicando como que foi feito todo o trabalho. Então eles corrigiram algumas características do modelo digital de elevação e publicaram de forma digital. Bem interessante. Aí aqui, como eu falei, você clica onde você quer, para mostrar a altitude. Ele dá para você a coordenada onde você quer. E aqui embaixo, você tem aqui, por exemplo, os mapas separados por estado. Então, por exemplo, se eu clicar no Rio de Janeiro, ele vai me mostrar o mapa do estado do Rio de Janeiro. E embaixo ele vai dar das cidades, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ou dos bairros, Barra da Tijuca, né? Que é a zona oeste do Rio. Tá vendo? Ó. Tá vendo? E também eu posso clicar aqui, ó. E, por exemplo, digitar um bairro. Por exemplo, Tatuapé, que é um bairro de São Paulo. Digitar aqui SP, Tatuapé. Tá vendo? Aqui ele vai mostrar todos os bairros do município de São Paulo. Eu digito aqui, Tatuapé. Não mostrou. Mas você pode procurar manualmente mesmo. Outra coisa que dá para fazer também, você clica aqui nas camadas, você pode escolher outra base, né? Por exemplo, imagem, aérea. Tem algumas imagens aqui, tá? Se você clica aqui nesse botãozinho, ele vai te dar a sua localização, se você tiver um GPS no seu computador. E aqui, se você clicar nesse botão, é como se você apertasse a tecla F11 do teclado para você ver a imagem inteira, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link na descrição. E é isso. Tchau.